Se inscreve no canal, deixe seu joinha e vamos lá! Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, mesmo se não estiver, lembre-se que é só uma fase e tudo ficará bem, tira aprendizado de tudo. O lilás, qual o significado? O lilás é um roxo pedendo mais para o azul. Significa espiritualidade e intuição, portanto, uma cor metafísica. É a cor da alquimia e da magia. Ela é vista como a cor da energia cósmica e da inspiração espiritual. A cor lilás é, segundo o Místicos, excelente para a purificação e a cura dos níveis físicos, emocional e mental. Ajuda a encontrar novos caminhos para a espiritualidade e a elevar nossa intuição espiritual. O lilás simboliza respeito, dignidade e devoção, piedade, sinceridade, espiritualidade, purificação e transformação. O lilás representa o mistério, expressa a sensação de individualidade e de personalidade associada à intuição e ao contato com todo o espiritual. É aconselhável para locais de meditação. Então, se você quer usar essas cores no Réveillon e tal, você quer saber mais sobre outras cores ou como usá-las, é só você clicar na nossa playlist de simbologia, pois lá tem um vídeo completo sobre cada cor da cromoterapia e como ela pode ser usada. A cor lilás pode ser usada em quais ambientes da decoração? A cor lilás é uma excelente opção para pintura de ambientes na sua casa, principalmente para os quartos. Apostar nesse tom apresenta diversas vantagens em razão ao seu significado. A primeira dela está novamente no aspecto de calma e da tranquilidade que o tom possui. Ela torna a casa mais tranquila e harmonia. Caso não queira usar o lilás na pintura, a opção possa ser empregada em objetos na decoração. Ao mesmo tempo, evite empregá-lo dentro de ambientes profissionais. Como é um tom relaxante, pode tirar energia para a produção profissional. Deixe o lilás para ambientes que combine com a calma e a busca de energias. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente, deixe aquele seu joinha, porque assim você vai estar ajudando o canal a crescer e cada dia mais fazer novos vídeos para você. Obrigada e até o próximo vídeo. Valeu! Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo!